Acabamos de descobrir que realmente morreu da piroca mesmo, não é piroca não. Esse porra ela tá inventando. A gente vai subir a piroca aqui. Vou mostrar aqui na placa. Tô com um cansado já, ó, ofegante. O que é a tufa, hein? Associação Turística e Turística. Esse estrangeiro, né, fica batendo foto da placa, vou te contar. Tá aqui, Serra da Piroca. Trilhazinha suave. Só que pra subir aquela porra vai ser difícil, vai demorar. Falói. Não vai ser difícil, não vai demorar. Eu tenho certeza que treinar psicológico pra ficar bom. Meu chará, Jamil, tá com cajado. É Moisés. Não, não passe. O que? Diga, você é desonete, pô? Não. É morra. É Moisés, Moisés. Parceiro, tamo junto. Bela tá aqui sem sandália, sem nada. Tá descalço. Todo mundo tem zinho. E a Bela tá aqui. Ela me falou que ela é da roça. Ela andava na roça, descalça. A gente tá pra cair aqui. Puta que velha, puta. Eita. E aí eu quero saber, conte sua história na roça, Bela. Conte, como é que é sua história na roça? Essa vida difícil, dramática. Tô suando muito aqui. Olha, olha. Não se reprima. Não dá pra falar agora. Tá cansada? Tô. Depois de 10 minutos de caminhar, a gente já tá morto já aqui. Mas vamos em frente, vamos em frente. Depois pega o ritmo, fica tranquilo. Então, voltando ao vlog, eu tô achando muito boa essa caminhada, porque eu tô de dieta. Porque eu tenho que perder essa pança. Tá vendo a pança? Se não der pra ver, enfim. E isso é muito bom, né? Porque sua. Essa minha bota aqui, ela pesa 1,5 kg. Então, já ajuda muito, né? Ajuda pra caralho. Eu tô morto aqui já. Mas, enfim. Vamos que vamos. Não pode parar. Olha lá o morro. Dá pra ver daqui o morro? Dá. Estamos chegando, estamos chegando. Só que não, porque ainda tem uma subida do caralho ali. Mas uma hora a gente chega. Eu fui pegar a mochila da Bela pra carregar e descobri que ela tem uma mochila de criança. De 5 anos de idade. Ela tá topada aqui, não dá nem metade da minha costa. É, brincadeira. Aí tem que levar só de um lado. Aí depois fica torto, aí não sabe o porquê. Por causa de situações como essa, entendeu? Foda isso, foda. Mas faz parte, faz parte. Então, pra quem gosta de caminhadas, caminhadas longas, tipo assim, fica uma dica. Quando tu tá indo, sempre pensa na volta. Porque a volta vai ser melhor. Vai ser mais rápido, vai ser descida, entendeu? Então, é bom pensar na volta. E pra quem gosta da teoria da conspiração, tem uns botijãozinhos ali da SEMA. Que é aquele negócio dos Estados Unidos. Só que é sacanagem isso, porque lá dos Estados Unidos a SEMA com 1M, aqui é com 2. Eu não sei o que quer dizer isso, mas enfim. Pra jogar lixo. Fica a dica. Quem vem aqui, joga lixo nesses lugares. Não na porra da floresta. Olha lá, o Jamil já tá já morrendo ali, ó. Jamil já tá morrendo. Tirou a camisa já. Tá cansado. Já. Tô aqui de boa. De boa. Tirei porra nenhuma de camisa. Tô carregando a mochila da Bela. Mochila de criança. Tamo indo. Tá difícil. Ali pra cima vai ficar mais difícil ainda. Meu Deus do céu. Como é que vai ser? Não sei. Vai ser ígreme. Vai cansar. Não, não vai não. Pensa positivo. 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 Vamos que vamos. Depois de 40 minutos de caminhada. Não, tô de sacanagem. Depois de uns 20 minutos de caminhada, tem uma descida. Tem uma descida. Só que ali tem uma subida. Muito grande. Mas aqui tem uma descida. Então já é uma boa, entendeu? A descida é sempre bem-vinda em qualquer caminhada. Só que o problema é que na volta, aqui a descida vira subida. Entendeu? Mas enfim, né? Vamos que vamos. Tem que explorar todas as perspectivas. Tô aqui carregando a bolsa de criança da Bela. Tinha que colocar ela assim, porque senão ela tava escorregando o meu braço. Só que eu não gosto muito de carregar assim, porque ela parece um ilusivo, entendeu? Tipo de uma mulher grávida. Isso não é legal. Não é legal. Não quero isso pra minha vida agora. Pelo amor de Deus. Pelo... Ai, ai. Tá pesando. Uma grávida dói, ó. Uma grávida fica mal. Esse peso na frente. Puta. Ai, ai. Mas faz parte, né? Tem que ser cavaleiro, de vez em quando. Raramente. Toda vez. Tá, vamos com tudo. Voltei, voltei. Pra quem tá interessado de ver o que tem aqui de interessante, basicamente só tem a trilha, tá? Por enquanto. Lá em cima vai ter uma puta de uma vista. Como vocês viram lá na praia. Vai ser uma bela de uma vista. De... Uma vista aérea, né? Porque a gente vai estar em cima do morro, vamos lá. Então... Essa é uma vista aérea. Cupim pra caramba nas árvores aqui. Não é a bruxa de Blair que tá derrubando elas, é o cupim mesmo, tá? Cupim em todo lugar. E é isso aí. Hoje, estava eu na academia... Eita, tá só salgadinho aqui dentro. Hoje, estava eu na academia. Aí, refleti. Ir ou não ir fazer aeróbico? Essa é a questão. É porque eu sabia que eu ia vir pra essa caminhada. E eu acertei. Eu não fiz aeróbico na academia. Porque senão, eu tava morto aqui. Acabado. Que cansa. Começou a subir de novo. Começou. Mas a subidinha leve. Ainda tem a subidinha do morro. Que não é uma subidinha. É uma puta de uma subida. É puta. Não é subida muito ingrime, tá? Pensa positivo. Pensa. Positiva. Demos uma pausa para a água. O Vini tá passando mal, ó. Tá desidratado. Vini. Tá desidratado. Que é muita massa. Muita massa. Pra movimentar. Aí ele tá morto aqui, ó. Tá? Nem tá suando, bicho. Muito. Não tá suando muito. Eu não sei também. É. É que eu tô roxando. Não tá muito. Tá suavão. Eu que tô me desmanchando aqui nessa porra. Aqui, no meio da mata densa, fechada, é um calor do inferno. Quero a água. Não sei se não. Como é que é vinho? Porque ele vem falando de lá, né? Eu preciso de uma água para o locutor da viagem. Locutor. Que nem para o locutor aqui embaixo. Não é? Ei, não me abandone. Não me abandone. Eu não me abandone. Desgustou. Fresh. Agora a gente tá aqui na subida íngreme. E essa aqui vai cansar. Isso aqui... Ai, meu Deus. Eu tô me peidando. Fora que dá pra cair. Fácil. E se quebrar. Vai qualquer coisa vinho em mim, segura aqui. Segura é porra. Ele me deixa rolar até o fundo lá. É lá embaixo do bucho. Aqui já tá ficando bacana. Vai lá pra cima. Vai ser melhor. Eu tô morrendo. Então como eu montar pra fora? Meu Deus. Vamos. Agora o porra do protetor tá caindo no meu olho. Tá começando a arder essa porra. Puta merda. Olha lá. Senhoras do destino ali, ó. Tô acima da gente, né? E já chega aí. Já chega. Olha que beleza. Agora 170 graus. Minha cara deve tá com aquele nariz enorme, né? Calma aí. Calma aí. A cara tá dando a passo a pé. Top. Olha que vista. Sensacional. Pessoal aqui curtindo. Todo mundo ripão, ripão. Só que não. Tá top. Quem quiser conhecer só tem... É o Teste do Chão. Perto de Santarém em Pará. É isso aí.